Ué, tudo bom? Eu sou Augusto, trazendo mais um vídeo, e o vídeo de hoje, galera, tô pra trazer o terceiro episódio da nossa série de Minecraft Pocket Edition Survival, né? E, desde já, eu quero agradecer todo o apoio que vocês estão me dando nessa série de MCPE. Os vídeos que contém mais likes no canal são de MCPE, seja ele de Scarwals ou mesmo dessa série, então, muito obrigado mesmo. E eu quero pedir pra vocês, velho, pra passar no canal do meu Thumb Maker, que tá me ajudando muito, velho. Ele foi o único Thumb que esteve comigo aí, me apoiando quando eu perdi o canal, então eu tenho que agradecer muito a ele. O link do canal dele vai estar na descrição aí, quem puder dar uma passadinha lá, se inscrever, e pedir pra você também me seguir no Twitter, que é lá que eu aviso tudo que ocorre aqui no canal. Eu morri no último episódio, eu tive que vir pra cá de novo, já achei minha casa, consegui dormir ali na cama, então, quando a gente morrer, a gente não vai voltar mais pro SPAW. E eu perguntei pra vocês se vocês queriam que nesse episódio eu trazesse a Cacilds ou algum amigo meu, né? Mas não deu pra trazer, galera, porque tá muito corrido pra eles e muito corrido pra mim também, porque esse dia eu tô trabalhando aí, né? Porque é tenso, né? A vida é assim, trabalhando. Então, não deu certo pra gente gravar, mas daqui uns dias eles vão estar participando aí da nossa série aqui de MCPE, né? Que vai estar bem da hora, eu vou fazer uma coisa muito legal quando eles estiverem aqui, né? Então, por isso eu vou precisar de muita madeira, preciso pegar muita comida aqui, já vamos pegar a comidinha aqui, né? Eu quero fazer tudo, tudo que eu vou fazer nessa série, eu quero fazer em vídeo, né? Porque eu quero ver a minha reação, ou como que eu vou me sair aqui no Minecraft Pocket Edition, né? Porque, pra quem não sabe, primeira vez minha em uma série de survival aí jogando, né? Eu não jogava, porque eu não tinha celular, né? E agora minha mãe comprou um, eu tô aproveitando da bondade da minha véia pra isso, né? Vamos? Já que eu peguei comida aqui, já tá enoitecendo de novo. Eu vou aproveitar e pôr essas comidinhas passarem pra mim não morrer de fome, porque tá complicado, mano. Vamos comer. Será que eu já posso correr agora? Deixa eu ver, eu já posso correr, então. Já vamos matar esse porquito aqui, velho. Eu diminuí todas as enders que vocês me falaram, né? E tudo. Pra diminuir um pouco do lag, velho. Adiantou muito. E eu não sei se aqui, eu quebrando isso aqui. E nossa, velho, eu não sabia que isso aqui dava trigo aqui. Boa. Então, mais uma descoberta aí, né? Pra nossa série, mano. Então, eu tô muito feliz. Vou aumentar essa plantação de caninha de açúcar aqui. Tem mais cana de açúcar, porque vai que eu preciso mais pra frente aí de algumas caninhas de açúcar, né? Porque eu vou começar a fazer farms e tudo mais. Vamos pôr aqui. Tudo certinho. Opa, deu. Só esperar crescer mais essas plantinhas, né? Tem um cavalinho ali. Eu não tenho sela, não consegui achar nenhuma dança pra mim fazer. E vamos pôr. Mano. Eu tô sentindo que eu vou ter que descer lá embaixo. Não vai ter como mesmo. Que eu vou ter que pegar algumas tochas. Ou alguma coisa do tipo pra quando eu fazer minha casa nova. E tudo mais, né? Então, vamos aproveitar. Vamos dar uma descidinha ali embaixo. Rapidinho mesmo. Só pra gente pegar alguns irons. Alguma coisa do tipo assim. Bem fácil. Eu não quero explorar ali embaixo. Porque eu morri. E eu vou deixar pra me explorar quando eu tiver junto com a Cacildos. Ou algum amigo meu, né? Eu vou ver se eu consigo achar um iron bem perto aqui, né? Porque aqui sim eu já consigo fazer umas tochinhas e tudo mais. E eu vou tentar pegar algumas linhas pra fazer uma vara de pescar também. Porque eu quero pescar, mano. Primeira vez minha pescar no MCPE. Eu quero ver como eu vou me sair. Assim, né? Então, vamos ver. Já que eu fiz aqui, indo pra cá. Vamos ver se eu consigo achar alguns iron. Algo do tipo aqui. Bem pertinho. Eu não quero fazer uma exploração grande. Só aqui, ó. Boa. Já achei iron. Vamos ver quantas irones que eu acho. Mano, olha que boa. Já vou pegar esses iron. E já vou subir, né? Aproveitar e pegar o resto do carvão. E já vou visando logo. Pra quem não sabe, eu tô postando vídeos segunda, quarta e sexta, mano. Três vídeos semanais. Tá sendo muito da hora mesmo. Tem muitas séries que vão vir semana que vem. Ou a partir da próxima, mano. Eu tô bolando muitas séries da hora. Mas... Pra séries fluir e acontecer, né? Eu preciso do apoio de vocês. Boa. Pega mais ar. Preciso do apoio de vocês, né? Eu tô querendo fazer várias séries aí. Daqui uns dias eu vou começar uma série de desafios. Eu contra cá. Mano, eu tô ouvindo muito zumbi pra cá, velho. Eu tô ouvindo. Eu ouvi. Vocês ouviu também, não ouviu? Eu tenho certeza que ouviu, não. Mas vamos voltar ali. Não vamos perder o foco. Vamos manter o foco desse vídeo. Que é fazer a varinha de pescar. E também começar a casa aí. Opa, mais iron aqui. GGzão. Eu vou deixar esses ars esquentando aqui. Pra mim fazer uma armadurinha. Pra não morrer mais, né? Do jeito que eu tô morrendo. Tô morrendo muito. Mano. Ainda bem que é outro lugar. Eu pensei que ia dar em... Um lugar completamente aleatório. Tava até com medo. Mas deixa eu ver quantos ars eu consegui. Dez ars. Então eu vou fazer um peito. E uma espada, velho. Pra mim não ficar morrendo muito. Do jeito que eu tô morrendo aqui. De onde que volta agora? Nossa, que susto. Eu pensei que eu tinha me perdido já. Mano. Do céu. Se eu tivesse me perdido. Eu tava todo lascado. Porque eu não ia dar conta de voltar, né? Pô, velho. Agora é a hora. Eu vou fazer o peitoral. E uma espadinha aqui. Acabei de craftar. Boa. Já vamos colocar esse peitoral. Pra gente ficar mais protegidinho, né? Porque eu não quero morrer mais, velho. Juro. Todos os itens arrumados aqui, galera. Já vamos começar. Vou aproveitar esse lugarzinho aqui. E vou dar uma puxadinha aqui. Pra poder fazer, né? Cê tá ligado. Ela só vem até aqui, mano. Então, já vamos trocar. A gente vai ter que colocar a terra. Ah, não. A sementinha tá aqui, né? Vamos colocar a terra até aqui. Pegar um pouquinho dessa terra. Conseguir subir, mano. Que emoção, velho. E dar uma trocadinha aqui no lado, né? Porque cê tá ligado como a gente é. Boa. Aqui. GGzão. Agora só a gente passar aquela enxadinha. Pra poder fazer a nossa plantação, velho. Boa. Começamos. Vou ver se eu consigo pegar mais algumas saplings aqui. Mais algumas sementinhas. Pra poder continuar plantando aí, né? Boa. Ih, velho. Eu tô com medo do vídeo ficar muito grande. Tudo mais. Mas eu vou começar a fazer. Aqui, mano. Já consegui fazer de um lado a plantaçãozinha. Agora vamos fazer do outro, né? Até aqui. Boa. Mano. Também tá filtrando dos dois lados aqui. Vou tentar pegar mais algumas... Agora é só esperar nascer. Ó, ó. O peixinho, o peixinho, o peixinho. Mano. O peixinho que era um peixe. Eu consegui simplesmente uma armadura. Vamos fazer uma casa assim, mano. Acabei que pus errado, mas... Calma. Boa. Fiz uma casa até mais ou menos aqui, né? Vamos erguer os pilares dela aqui agora. Deixa eu ver quanto de altura. Uma, duas, três. Vamos subir mais três de altura. E tá beleza. Uma, duas, três. Vamos subir em todas. E eu tô achando que eu vou precisar de mais madeira. Eu simplesmente tô achando que eu vou precisar de mais madeira. Ok? A gente precisa fazer várias coisas ainda. Boa. Não, não era pra fazer crafting table. Mas eu acabei que fiz. Mano, eu vou deixar oito. Vamos fazer aqui, né? Vamos começar a base dela aqui. E ver como a gente vai sair. Mano, eu tô desperdiçando os blocos ali. Eu já não tenho. Tô desperdiçando, né? Mas agorinha eu venho. E quebro com uma achada aí. Vamos no shift. Não, no shift não. Boa. Aqui na frente. Tem que fazer assim, ó. Vou deixar com dois a portinha aqui. Porque a casinha, pra começar, ela vai ser bem pequenininha mesmo, né? É só pra mim poder viver dentro dela. Tudo mais. Fazer algumas coisinhas. Sair daquela mina minha ali. Aquele calabouço ali, né? Que me serviu de moradia durante três episódios aí. Mas, isso tudo vai acabar. Eu vou pôr um fim agora. Vai pegar algumas areia aqui. Eu não vou pegar de frente da minha casa, né? Porque eu não quero deixar minha casinha feia. Nem nada do tipo. Vou pegar aqui do outro lado. Aproveitar, porque a gente tem que fazer uns vidrinhos, né mano? Eu não quero deixar minha casinha feia. Tá de curtição, que só deu três vidros. Uh! Calma! Caraca, mano. O zumbi já invadiu a minha casa. Caraca, velho. Agora eu tô com medo. Mano, que apuro que eu tô passando. Preciso desses vidros. Rápido, rápido, rápido. Boa, preciso pôr os vidros aqui na minha mão. Boa. Tem que pôr nem que seja assim. Só pra eles não conseguirem entrar. Boa, já tô conseguindo tampar mais ou menos. Calma. Dois vidros, já foi. Mais dois já. Boa. Tampar aqui. Vou colocar outro vidrinho aqui, outro aqui. E outro aqui. Agora é só preen... Não. Só preencher com a madeirinha. E vai ficar bonitinha a minha casa, velho. Eu tô emocionado. A primeira casa que eu faço no Minecraft Pocket Edition, velho. Eu juro pra vocês. Pode não ser nada mais sério. Eu tô emocionado. Que eu consegui fazer uma casa no MCPE. Pra vocês terem noção, velho. Uma simples casa. E eu vou aproveitar, já que tô aqui. Fazer mais uma plantaçãozinha de trito. Quatro certinho. Uma, duas, três, quatro. Então, agora é só esperar crescer. Que vai ficar GG. E a nossa casa tá pronta também. É uma casa bem simples, né? Só vou mudar isso aqui de lugar. Porque não ficou muito certo aqui. Ela é aqui, mano. E a nossa casinha vai ficar pronta agora. Só se liga agora que ela vai ficar mais bonita ainda, mano. Opa! Errei. Caraca. Então, vamos pôr aqui. Preciso pegar. E pronto, mano. Fizemos a nossa casa. Então, o objetivo desse vídeo já foi concluído, né? Então, se vocês querem que eu continue trazendo mais episódios dessa série. Quero que eu chame os participantes, a Cacildos, a gente, a Kel também da Farma e várias outras pessoas. Vocês não esqueçam de deixar o like, né, velho. Deixem nos comentários o que vocês querem que eu faça nessa série. Vocês querem que eu continue construindo? Ou vocês querem que eu faça farm? Ou vocês querem me ver passando susto aí? Entrando dentro das dungeons, das coisas, né? Então, eu vou deixar a escolha de vocês. O campo de comentários está aí todinho para vocês. E não esqueçam de me seguir no Twitter. Passar no canal do meu Thumb Maker. E fique ligado que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. Um beijão do Rosseiro e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Fui!